Item de número 5, o processo 48.500.000.266.2017.02, que trata do reajuste tarifário anual de 2017 da Cooperativa de Eletrificação e Desenvolvimento Rural da região de Novo Horizonte, a CERN, a vigorar a partir de 17 de maio de 2017. O relator é o diretor Reive Barros dos Santos. A CERN, sediada na cidade de Novo Horizonte, São Paulo, atende atualmente cerca de 4.000 unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa uma receita anual de aproximadamente R$ 8 milhões. Em 30 de junho de 2008, foi firmado o contrato de permissão de número 12 entre a União e a CERN, por intermédio da ANEL. Esse contrato tem por objeto a regulação da exportação pela permissionária de serviço público de distribuição de energia elétrica. O referido contrato prevê a periodicidade anual do reajuste das tarifas de energia elétrica da permissionária, mediante aplicação de fórmula específica. A Resolução Normativa 704 aprovou o submódulo 8.4 e a revisão de submódulo 8.1, 8.2 e 8.3 do PRORETE, que define as regras de reajuste e revisão tarifária das permissionárias de serviço público de distribuição de energia elétrica e minuta do termo aditivo ao contrato de permissão. Pela nova regra, as permissionárias poderiam optar por assinar novo aditivo ao contrato de permissão, ficando livres para definir a parcela B, seguindo a metodologia do PRORETE 8.4, ou continuar com tarifas definidas pelo PRORETE 8.1. A CERN optou por não celebrar o termo aditivo contratual e permanece com as tarifas elétricas estabelecidas pela NEO, seguindo a metodologia do submódulo 8.1 do PRORETE. A Resolução Homologatória 2070, de 8 de maio de 2016, prorrogou as tarifas da CERN até o processamento em definitivo da segunda revisão tarifária. Na 16ª reunião pública ordinária da diretoria de 2017, foi aprovado o resultado da segunda revisão tarifária de 2016 da CERN. A Procuradoria, junto à ANEL, conheceu da minuta da resolução e a chancelou. Em 16 de maio de 2017, foi consultado o cadastro de inadimplências do setor elétrico, administrado pela ANEL, e identificou-se que não constam inadimplências relativas às obrigatões setoriais, como o setor elétrico, registrado em nome da CERN, conforme estabelecido na Resolução Normativa 5.38.2003, é o relatório. O reajuste tarifário anual da Cooperativa de Electrificação e Desenvolvimento Rural da região de Novo Horizonte, CERN, conduz ao efeito médio das tarifas a ser percebido pelos consumidores, da ordem de 51,68%, sendo de 39,08% em média para os consumidores conectados em alta tensão e 51,71% para os consumidores em baixa tensão. A diferença entre os efeitos da alta tensão e baixa decorre da nova estrutura tarifária que foi redefinida no momento da segunda revisão tarifária, impactando mais intensamente os consumidores de baixa tensão pelo fato do custo da expansão ter aumentado mais neste nível de tensão. O efeito médio dos 51,68% decorre, primeiro, do reajuste dos itens de custos da parcela A e B, calculado conforme o contrato de permissão, segundo, da inclusão dos componentes financeiros apurados no atual reajuste tarifário para compensação nos 12 meses subsequentes, e terceiro, da retirada dos componentes financeiros estabelecidos no outro processo tarifário que vigoraram até a data de reajuste em processamento. A atualização dos custos da parcela A e B contribuiu para o efeito médio de 18,50%, sendo 8,32% referente à avaliação dos custos da parcela A e 2,2% a avaliação dos custos da parcela B. Em relação à atualização dos componentes financeiros apurados no atual reajuste para compensação nos 12 meses subsequentes, esses contribuíram com 7,98%. Já o efeito da retirada dos componentes financeiros de 2015, os efeitos da revisão tarifária de 2016 e a transição dos descontos do mercado rural de baixa tensão correspondem a um aumento de 33,18% no atual reajuste. Desse modo, o efeito tarifário médio a ser percebido pelos consumidores de 51,68% representa a conjugação dos três movimentos tarifários explicados. 10,52% resultante da atualização dos custos da parcela A e B e a inclusão dos componentes financeiros apurados no atual processo tarifário de 7,98% e o efeito da retirada dos componentes financeiros de 2015 e os efeitos da revisão de 2016 com alteração do mercado subsidiado, que representa 33,18%. O gráfico não apresenta os ídolos de contos conduzidos a ser feito. Portanto, aqui tem a forma gráfica do texto que eu já li anteriormente. O gráfico 2 apresenta o efeito do presente reajuste quando, comparado com o processo tarifário de 2015, cabe assaltar que os percentuais apresentados no gráfico diferem daqueles relativos aos componentes econômicos e financeiros associados ao cálculo tarifário, porque a base da receita de 2015 e 2017 são diferentes. Portanto, tem o gráfico 2. A tabela 2 apresenta os itens de custo que conduziram ao efeito médio com a variação entre o cálculo da revisão de 2016 e a RTA de 2017, a participação percentual dos itens de custos da parcela A e B, da composição da RTA, a distribuição da receita para cobrir os custos da parcela A e da parcela B, também a contribuição de cada componente financeiro para a formação dos índices de reajuste final e a contribuição da retirada dos componentes de tarifário considerado nudo processo. Portanto, nós temos a tabela 2 com a indicação dos valores que nós já citamos anteriormente. Com relação à parcela A, relativamente, ela é uma variação dos índices do custo destaque aos encargos setoriais, com variação negativa de 17,27%, em comparação com os valores de duto do processo tarifário, correspondendo ao efeito de menos 1,34%. Ressalto essa variação de menos 22,15% na CDE, correspondendo ao efeito de menos 1,32%, por conta da diminuição do valor unitário do encargo. O Decreto 9022, de 31 de março de 2017, que revogou o Decreto 4541, em seu parágrafo 2 do artigo 8º, traz o comando que, até o início da subvenção CDE, para compensar o impacto tarifário da reduzida densidade de carga do mercado de cooperativa de eletrocação rural, o desconto vigente na tarifa de energia será aplicado no suplementar as cooperativas concessionárias e permissionárias, será reduzido, a partir da segunda revisão tarifária periódica da arte concessionária ou permissionária, a razão de 25% ao ano. E no cálculo da revisão de 2016, foi retirado 25% do desconto na compra de energia, e no presente real justo, serão retirados mais 25%, ou seja, 50% do valor a ser retirado. Então, na tabela, nós apresentamos desconto, a supridora, a nível A4, no desconto anterior e agora o novo desconto, 45%, 99%. A compra de energia variou 69,62%, contribuindo no RTA em 9,72%. A diminuição do desconto no presente real justo correspondeu a um efeito de 9,72%, como as tarifas da CNE foram propagadas. O efeito é exclusivo da retirada do desconto. E, com relação à parcela B, o incremento do descosto contribuiu para um aumento tarifário de 2,20%. Na atualização da parcela B, considerou-se a variação acumulada do IPCA de 4,08%, subtraída do fator X de 1,15%. Os gráficos 3 e 4 apresentam a participação de cada segmento. No gráfico 4, nós temos a participação, recebemos um custo de transmissão da ordem de 2,6%, um custo da distribuição é 64,3%, custo da energia é 20,2% e, quando consideramos encargo, 5,3% e ICMS mais PIS com PIS da ordem de 8,1%. Com relação aos componentes financeiros, dentro dos financeiros, destaca-se o ajuste da postregação da segunda revisão, que corresponde à diferença entre os valores da tarifa aplicada durante o período de referência, que foram as tarifas prorrogadas em 2015 contra os valores calculados na revisão de 2016. E, para este cálculo, considerou-se a diferença de tarifa de aplicação multiplicada pelo mercado. Como os valores das tarifas finais da revisão de 2016 continham valores superiores às das tarifas de suprimento, no caso do TURD-TE, que hoje, de fato, foram pagos pela pensionária, esta diferença também estará considerada abaixo, segue o quadro com o resumo da conta. Portanto, o valor total do ajuste financeiro corresponde a R$ 938,547,08. No gráfico 5, nós temos a evolução da tarifa bem residencial. Então, percebemos que, do período de março de 2012 a março de 2017, quando comparamos com a evolução da tarifa da supridora e a evolução dos indicadores IPCA e IGPM, observe que, em 2012, a tarifa da permissionária parte praticamente do mesmo valor do IPCA e IGPM. Ela segue sempre uma trajetória abaixo dessa variação. Então, portanto, a partir de março, agora, de 2017, com esse reajuste, ela ultrapassa os valores quando comparamos com os dois indicadores, GPM e IPCA. Portanto, o valor a ser previsto, a ser utilizado para a tarifa bem residencial, sai do patamar de 418,87% em 2016 para 712,47%. Portanto, um valor elevadíssimo. Com relação à subvenção da CDE, o valor mensal a ser repassado pela CCA-CERN em relação às competências de março de 2017. A partir de 2018, será da ordem de R$ 227.685,59. Esse valor já contempla o ajuste da diferença entre os valores previstos e realizado entre maio de 2015 e abril de 2017. A partir dessa argumentação e das considerações apresentadas no processo 42500266-2017-20, voto pela emissão de resolução homologatória, conforme nota anexa, a fim de homologar o reajuste tarifário anual das tarifas da CERN, a vigorar a partir de 17 de maio de 2017, conduz a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 51,68%, sendo 39,08% para os consumidores conectados em alta tensão e 51,71% para os em baixa tensão. Também fixar as tarifas de energia e os outros sistemas de distribuição relativo ao suplemento da CERN pela supridora CNE e fixar o valor das cotas anuais da CDE e do Programa Incentivo de Fontes Alternativas de Energia Proinfa, homologar o valor mensal de recurso da CDE a 227.608,59, a ser repassada pela CCE, a ser de moda custeável descontos retirados da estrutura tarifária é o voto. Em discussão? Aqui eu só queria registrar no incômodo com a demora que a NEL está tendo para regulamentar essa questão dos novos descontos. A lei é de novembro do ano passado e acaba que sem essa resolução se aplica o critério por força normativa ou a redução de 25% e dá um efeito de 50%. Se já tivesse a nova metodologia, o impacto seria limitado a um aumento de 20%. Então, eu acho assim, a gente precisa acelerar isso. Não vejo muita justificativa para sequer ter trazido para a diretoria poder debater e pôr em audiência pública uma norma que deveria. Foi comandada em novembro do ano passado e com a participação ativa nossa. Quer dizer, a ideia é da ANEL, essa norma, e a norma não é regulada. Eu acho que soma-se a isso, talvez, uma descuida também que o próprio decreto, que deveria ter deixado brecha para suspender a aplicação do desconto até que a regulamentação fosse feita. Acabou sendo a conjugação de dois fatores que realmente levam a tarifa para um patamar que é insustentável. Reiva, que você conseguiu fazer aquela interlocução para ver se não haveria espaço para diferir aqui? Não, eu pedi a Davi que fizesse e ele não me deu retorno, porque seria razoável, tendo em vista que trata-se de um valor elevado e colocar a permissionária uma opção de se realmente esse valor deveria ser praticado. O Davi não me deu retorno. É, porque isso poderia atenuar, porque, a depender do desfecho da regulamentação, poderia aqui acomodar também para o financeiro, porque aqui um grande impacto, que eu entendia, é o financeiro em função do efeito retroativo da revisão tarifária. Poderia, eventualmente, não repassar, porque é claro que sabemos que a tarifa é um limite, é um valor máximo que a permissionária pode cobrar abaixo desse patamar, desde que observada aquela questão da isonomia, mas é claro que se ela cobrar um valor inferior, ela perde o direito de futuramente cobrar. Se houvesse um diferimento, ela não perderia esse direito, porque, realmente, não vejo como sustentar a situação de uma permissionária que a supridora, que certamente está ali vizinha, tem uma tarifa, no caso, a permissionária, enfim, quase o dobro da concessionária. Isso é insustentável, isso tem que ser realmente resolvido. Cláudio, você quer fazer um... Foi feito contato com a permissionária, mas ela preferiu não abrir mão do financeiro. Ah, é? É. Está bom. Então, vai ter que administrar essa situação. Cláudio, pelo que houve em outras reuniões que nós já discutimos esse assunto, ainda no curso desse mês, vocês vão concluir a proposta de regulamento para abrir a audiência pública, para isso, que é, lá conjunto vocês, a SRM, pelo que o Davi comentou. Isso, a gente deve estar trazendo para a diretoria a discussão já, né? Que tem uma proposta já interna. Tá. Ok. Então, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que o diretor decidiu por homologar o reajuste tarifário anual das tarifas da Cooperativa de Electrificação e Desenvolvimento Rural da região Novo Horizonte, a vigorar a partir 17 de maio de 2017, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 51,68%, sendo de 39,08% para os consumidores conectados em alta tensão e de 51,71% para os conectados em baixa tensão. Fixar as tarifas de energia e uso do sistema de distribuição relativo ao suprimento da cooperativa pela CNE, fixar o valor das cotas anuais da CDE e do Proinfa, homologar o valor mensal dos recursos da CDE, valor de pouco mais de 227 mil reais, a ser repassado pela CCE, a cooperativa de moda custear os descontos retirados da estrutura tarifária. Próximo item. Próximo item. Próximo item. Obrigado.